Oi pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje é sobre um ditado popular ou um provérbio. Então, o nosso vídeo de hoje é sobre um ditado popular ou um provérbio. Eles são usados para exemplificar situações em todas as línguas, que são usados para exemplificar situações em todas as línguas. Isso é porque saber as palavras mais comuns e provérbios em inglês É por isso que quando a gente conhece, tem o comando da maioria dos ditados populares e provérbios, pelo menos dos mais comuns em inglês, ajuda numa comunicação com os nativos da língua. Também ajuda a entender, a compreender diálogos e textos. Então, how do you say matar dois coelhos com uma cajadada só em inglês? You say kill two birds with one stone. De novo. Kill two birds with one stone. For example, Bike to work schemes are a great way of killing two birds with one stone. Getting exercise while cutting down expenses. Então, gente, um exemplo perfeito. Quando a gente vai de bicicleta para o trabalho, é uma maneira excelente de matar dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente faz exercício, a gente reduz despesas. All right? Quer mais dicas em inglês? Watch the next video tomorrow. And subscribe to Inglês Grátis com Daphne here. Subscribe here, ok? Thanks for watching. Bye guys!